E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e pessoal neste vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode estar vendo os seus stories antigos aqui do Facebook mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês irão ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal bom, para você ver os seus stories antigos é bem simples primeiro entre no seu Facebook, em seguida toque nos três pontinhos e aqui nos três pontinhos você vai rolar para baixo até você chegar aqui nessa opção de configurações e privacidade tocando em configurações e privacidade você irá tocar em configurações e você clicando aqui em configurações, role para baixo até você chegar aqui nessa opção de suas informações onde você irá tocar em registro de atividades tocando em registro de atividades podem ver que ele deu para a gente aqui algumas opções pessoal, e você irá tocar aqui em itens arquivados encontrando itens arquivados, você irá tocar na mesma e tocando em itens arquivados, você irá tocar em arquivo de store tocando aqui em arquivo de store, vocês podem ver que ele vai mostrar para vocês todos os stories que você postou e também vai estar mostrando a data desses stories aqui que você postou então é isso, eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou, curte, compartilhe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque assim que sair novos vídeos, vocês irão ser um dos primeiros a ser notificado e aí